Música Fizemos o nosso mapinha Nosso mapinha está feito Agora é só jogar No final do programa a gente joga Vou botar aqui as pecinhas Vamos tirar o xadrez daqui com todo o cuidado Com todo o cuidado E aí a gente bota aqui as pecinhas Com todo o cuidado também São os exércitos que a gente vai espalhar por aqui daqui a pouco Que legal hein Quiabo Imagina o exército baiano Vamos lá, vamos nessa Vamos nessa Oi paga a flexão Oi paga a flexão Oi bote a mão, bote a mãozinha no chão Oi vai descendo, vai descendo Desce mais Olha só eu tô vendo que tu faz o que? Soldado O cabo sargento tem também Também que eu como Ui vim Tem soldado E vem o cabo Cuidado com o sargento Come o bolinho Tá sobremesinha Agora todo mundo me azedo Oi bota a mão na escopeta Vai descendo até Oi bota a mão na escopeta Vai descendo Oi AK-47 Abaixar paga um raio Oi AK-47 Me paga ali Que delícia ordinária Agora vou pegando essa arminha Vai dando tirozinho Oi vai dando tirozinho Olha a areia movediça Vai descendo devagar Oi bota no umbigo Vai descendo e desce mar A areia movediça Eu quero ver que emoção Eu quero ver o zagueiro na minha mão O exército baiano é sinistro Convocaram o pessoal lá do Bonfim Batendo a gueta Invadindo ali Do morro de São Paulo na Bahia Eu pensava Não vou não Jogar um dominó com o general A revanche de ontem Não vou não Agora também apita Que é a piada preconceituosa Essas piadas aqui São preconceituosas Ele apita também Ah rapaz Essa é uma boa 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 essa Tá bom Ah o exército de gaúcho É o exército de veado Cadê Não apitou gente Não achou preconceituoso Agora sim Estamos salvos aí também No Rio Grande do Sul Graças a Deus Tá bom Tá vendo aí O batalhão gay O vigésimo quarto batalhão A patente favorita é o carbo Bom temos também Por que não As musiquinhas de exército São um pouco ridículas Já repararam Tipo Como é aquela musiquinha Uns batuquinhos de exército Como é que seria meu querido Que era E agora com vocês O exército O exército do Arnaldo Antunes Que seria assim Um Dois Três Quatro Minha voz E aí Marisa Galera valeu A gente vai ficando por aqui Com todo respeito ao exército Do nosso querido Brasil Senta por eles E vamos jogar um orzinho Aqui em Rio de Janeiro Enquanto isso Aliás Pra próxima semana A gente podia arranjar Uns outros or Bem mais bizarro Eu gostei dessa ideia De conquista e Cabo Frio E as outras regiões Eu vou pegar o amarelo Aqui Já pegou o amarelo Eu peguei o preto Parece O preto tem os outros aqui Como é que joga isso aqui Mesmo que eu não lembro E eu acho que quem dominasse As favelas Tinha que ter umas regalias Entendeu Parece que a zona norte É vermelho e preto Aqui Entendi Eu vou pegar o Tijucão Aqui Tijucão é meu comando Tijucão é meu comando Esse aqui não está no jogo Pode sair Tá cheio dos aviões Deixa eu deixar só os pretinhos Aqui pra mim Vamos lá Vai bota um pra você Que eu boto um pra mim Vamos lá Agave é minha Leblon Eu sou só da Tijuca aqui Só da Tijuca Madureira Botei batafogo aqui Na vida noturna Bota fogo Então vamos lá Vou te atacar logo aqui Vamos lá Tijucão é meu comando